Salve, salve, coelhada! Vamos aí com mais um react sobre as entrevistas do Mancini. E dessa vez, embora seja otimista porque o placar foi positivo, estou curioso para saber como o nosso treinador viu essa partida e tudo o que aconteceu nela. Então, só para começar, um agradecimento a Adi Balderin, que provodeceu essa câmera que vocês podem ver que está um pouco diferente. E pedir desculpas por não ter a tradicional abertura e fechamento, porque eu estou gravando de um computador outro, mas para entregar um conteúdo que é muito estimado por vocês, eu acho justo fazer isso com o computador atual, só que ficará um pouco sem a abertura e o fechamento, que já é habitual, ok? Sem mais delongas, vamos começar a entrevista aqui e a reagir a ela, ok? Mancini, a América venceu por 1x0, até acabei de destacar aqui que é importante dizer que hoje a equipe não levou gols, porque no Campeonato Brasileiro a situação está um pouco complicada. A tua análise, boa noite, por gentileza. Boa noite a todos. Bom, na Copa do Brasil nós não temos levado muitos gols, né? No Campeonato Brasileiro, sim, a equipe vem defensivamente tentando se acertar ainda, né? E por isso a nossa oscilação no Campeonato Brasileiro. Então, assim, melhorou, mas não perdeu no último. Muitos pontos desperdiçados e, obviamente, que agora a gente tem que buscar uma recuperação no Campeonato. Sobre o jogo de hoje, acho que no primeiro tempo foi um pouco mais equilibrado. A gente fez o gol e, na segunda etapa, acho que o Corinthians teve um volume maior que nós. Finalizou um pouco mais do que o América, mas é a Copa do Brasil, são jogos decisivos. Acho que a rodada, os quatro jogos mostraram isso, né? Jogos onde ninguém abriu muita vantagem, até pelo equilíbrio que existe entre as equipes. E a gente fica feliz de ter vencido, sabendo que o segundo jogo vai ser outra guerra, né? Foi um jogo tenso, um jogo onde todos aqueles que estavam no estádio sentiam essa tensão. Porque em qualquer lance que você faz o 2x0 ou sofre um empate, ele seria decisivo na partida. Então, isso, de certa forma, acaba mexendo muito com a parte mental dos atletas. Diferentemente do brasileiro, né? Que é óbvio que existem mais jogos à frente. Por ser dois jogos eliminatórios, sempre existe uma pressão maior e isso gera uma ansiedade diferente nos atletas. A gente percebe isso. Eu vou citar um exemplo aqui. O América teve muito erro de passe hoje no meio campo, que normalmente não tem. E que, de certa forma, vai irritando a equipe e vai gerando mais ansiedade. Mas eu acho que o mais importante foi a equipe ter saído na frente, ter vencido a partida e levado uma pequena vantagem, né? Porque nós sabemos que não é uma grande vantagem, mas é uma vitória para o segundo jogo ser decidido lá no Itaquerão. Até eu vou fazer, mas, assim, sofreu muito no segundo tempo, muito pelas substituições, né? Quero ver como é que vão abordar isso e como ele vai responder. Mas as substituições mataram o time e fizeram o Corinthians atacar muito. E a gente conseguiu manter o resultado mais na sorte do que no juízo e na competência do Pazinato, né? Parabéns pela vitória. Obrigado. No jogo contra o Internacional, eu te fiz uma pergunta com relação ao jogo do Grêmio, que você fez um meio campo com quatro. O América, acostumada a jogar num 4-3-3 aí no jogo contra o Grêmio, você fez ali quatro no meio campo. E aí você me respondeu, não, o jogo contra o Inter não cabia eu colocar os quatro. Hoje você voltou com os quatro no meio campo. Qual foi a sua leitura para poder usar os quatro para esse jogo contra o Corinthians? Olha, a leitura foi baseada naquilo que nós tínhamos enxergado do Corinthians, né? Nos últimos jogos do Corinthians, o Luxemburgo tinha segurado um pouco mais o Fagner e liberado um pouco mais o Bidu. Hoje o Bidu não jogou, jogou o Fábio Santos, mas houve até um certo equilíbrio entre os dois. Exatamente por isso, nós queríamos que um dos atletas flutuasse entre o Fagner e o Gil, exatamente para termos um quadrado no meio campo com os dois volantes e os dois meias. Isso aconteceu em alguns momentos, mas pelos erros de passe do primeiro tempo, acabou não repercutindo mais do que deveria. O lance do nosso gol até sai naquela região, não foi de nenhum dos meias, o passo foi do Cal, mas a entrada do Juninho foi exatamente em função dessa estratégia que foi montada, ali naquele setor. Mas, assim, em alguns jogos o surte é feito, em outros não, aí depois no segundo tempo eu achei que deveríamos ter dois caras por fora, exatamente para tentar não só marcar melhor Fagner e Fábio Santos, como também contra-atacar, e a entrada do Pedrinho nos deu essa chance, nós acabamos dando uma melhorada no jogo. Um atleta que não joga já há bastante tempo, mas que dentro da partida foi muito importante, porque entrou com outro ritmo e no final do jogo ele segurou a bola naqueles últimos cinco minutos ali de uma forma significativa para a equipe. É isso aí, em cada jogo a gente vai ter que montar uma estratégia diferente, isso pode ser usado e também para que a gente tenha sempre os melhores que estão à disposição em campo. E hoje eu tinha o Emo, o Benítez e o Juninho que fizeram um bom jogo domingo diante do Atlético e por isso a manutenção deles também. É, só colocar assim, os erros de passe, o Juninho ainda que tenha feito uma excelente partida ainda deixa a desejar nos passes, mas coisa com o Cal, ainda que ele tenha dado assistência, ele erra bastante passe no meio, então o Juninho melhorou bastante, foi muito mais ativo, mas daria para ter dado mais segmento em jogada se ele não tivesse errado o passe ofensivo e perdido a bola ali na frente ao invés de fazer o simples muitas vezes. Acabou que fica, como a gente ganhou e ele fez um gol, isso fica um pouco, mas essa configuração de meio de campo ela tem isso. O Breno, ele consegue agregar mais qualidade de passe, ainda que perca em outros aspectos, mas assim, para manter esse meio de campo com o Cal e o Juninho, a gente vai ter um passe um pouco mais quebrado quando tem os dois. Isso é normal porque a característica dos dois ensina. Boa noite, Mancini. Boa noite. Queria perguntar já em relação ao fim de semana, o América vai encarar o Curitiba, que também está na zona de rebaixamento, então é um confronto importante. Na terça-feira já tem o Colo-Colo, então queria que você falasse um pouco sobre esses confrontos e te perguntar de que forma que você está pensando em formar essa equipe para esses dois jogos que vem com ele. Olha, no jogo de sábado diante do Curitiba, é fundamental que a gente tenha o time mais forte do momento, porque nós temos que somar pontos no brasileiro. Para o jogo do Colo-Colo, e eu já havia adiantado antes até, a nossa ideia é botar um time alternativo, mas nem por isso um time mais fraco do que esse que está jogando. Eu acho importante mesclar algumas peças, até para que a gente tenha bastante consistência tática, que seja uma equipe organizada e equilibrada lá no jogo do Colo-Colo, mas para o jogo de sábado a ideia é entrar com o que nós temos de mais forte hoje. É só curioso para eu saber se o Mastriani vai estar nessa situação de mais forte, porque ele tem mostrado que ele é de fato o melhor atacante desse time. Tanto é que o que o Aluísio fez em campo ontem, até antes da lesão, foi um desastre. O nível do time caiu abruptamente depois da entrada dele. Eu queria te fazer uma pergunta sobre as laterais do América. Hoje você não podia utilizar o Daniel Borges, que é um dos reforços do América nessa janela, mas tinha o Nicolas... Reforços... Vai lembrar que ele foi reserva do Diego Ferreira, né? Com o meu banco para o Diego Ferreira, aqui numa série B. Então, assim, calma lá que não é... Chegou um lateral direito. Se é reforço ou não, a ver. E tinha também o Marcinho, e mesmo assim optou por improvisar o Marlon na lateral direita e o Danilo Avelar na esquerda. As laterais do América, de certa forma, te preocupam? E você pediu algum reforço mais para essa janela nessa posição? Nós temos a chegada do Daniel Borges, que a partir de sábado já vai estar liberado. A opção de entrar com o Marlon hoje é porque eu achei que o Marlon, no jogo diante do Penharol, que ele entrou no jogo diante do Atlético, ele acabou cumprindo bem a função e hoje, na minha opinião, ele foi o melhor jogador da América, né? Ele marcou um atleta difícil de ser marcado, que é o Roger Guedes, atuou bem, saiu dos dois lados, porque ele tem a facilidade de usar bem os dois pés. Do outro lado, a gente tem o Avelar, que se firmou ali e temos o Marlon, que eventualmente joga. O Nicolas hoje entrou, cumpriu bem a função também e a opção de deixar o Marcinho de fora foi exatamente em função de que a gente vinha sofrendo um pouco naquele setor. E o Marcinho também, no último ano, ele fez poucas partidas, então era natural que tivesse uma queda física. E eu quero exatamente dar ao Marcinho, porque se trata de um grande jogador com uma técnica diferenciada, a condição dele suportar melhor os jogos. E para isso eu tive que dar uma recuada, porque nós aceleramos a entrada do Marcinho, talvez de uma forma que é pensando muito na equipe, menos no jogador. E o atleta acabou sentindo o longo tempo inativo e por isso a opção em sair com o Marlon. Marcini, há umas coletivas para trás, você falou que o América... Vamos ver se é só isso mesmo. Onde ele jogou, ele também não jogou bem, até por isso ele não jogou tanto, né? Tem que colocar isso, ele não conseguiu se firmar e já tem, vai fazer três anos, né? Então, assim, pode melhorar? Pode. Algo indica que isso vai acontecer? Não, mas vamos ver, né? Infelizmente não tinha um elenco tão montado para poder disputar a Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Continua disputando a Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Vai chegar reforços, está olhando isso, vai me esclamar mais o elenco, como fazer agora? É, na verdade eu disse isso mesmo e continuo achando, mas não é por isso que nós vamos abrir mão das competições, né? Porque mesmo dessa forma, eu acho importante você dar o crédito e... Importante recuo, né? Fez de tudo para não classificar, acabou classificando na sorte, agora tem que mudar o discurso. A importância a tudo aquilo que o América vem fazendo nesses últimos anos, né? Não é fácil você chegar numa Sul-Americana, não é fácil você passar de fase, já que nós temos a oportunidade e também não é fácil chegar entre os oito da forma como nós chegamos hoje jogando diante do Corinthians, né? Então por isso, há necessidade de uma melhora rápida no brasileiro. Na Copa do Brasil nós abrimos uma pequena vantagem, né? Que não significa muito, mas que ao mesmo tempo a gente entra em campo com o 0x0, já teríamos a chance de chegar à semifinal. E na Sul-Americana é a oportunidade que eu tenho de mexer no time, de realmente usar os outros jogadores e hoje a gente deixou alguns atletas de fora que poderiam entrar, fazer parte da partida, porque vem jogando bem. Por exemplo, o Breno hoje não teve oportunidade de entrar e é um atleta que tem mostrado uma performance tão boa quanto aqueles que entraram, né? Assim como outros atletas. O Wanderson também vem muito bem. Recuperamos alguns atletas e a chegada agora do Pedrinho, do Daniel e de mais alguns que devem integrar o nosso elenco, certamente vão nos deixar com um pouco mais de opções, né? Mas a gente não pode de maneira alguma empolgar e achar que porque nós estamos em todas as competições, nós vamos passar do ponto e atropelar aquilo que foi dito há sete, oito dias atrás. Não. Nós vamos manter isso daí. Para a Sul-Americana a gente vai com o time alternativo. Só, por favor, não coloco ali de capitão, que é muita sacanagem com a gente, torcedor. Boa noite, Mancini. Boa noite. Queria te perguntar sobre o Aloysio, que saiu do clássico lesionado, hoje ele começa no banco de reservas, entra e depois sente uma lesão novamente, fica fazendo somente número até o final do jogo. Para você, houve uma certa precipitação nessa volta do Aloysio ou ele já estava pronto para entrar em campo hoje? Então, eu vou te falar uma coisa na sinceridade. Eu, durante o jogo, achei que tinha havido sim. Mas, ao término do jogo, eu vi que ele sentiu uma outra lesão. Não foi aquela que o tirou do jogo de domingo diante do Atlético. Então, por isso, logicamente que nós vamos reavaliá-lo amanhã. O médico já viu agora e tal, mas vai haver uma reavaliação. Talvez ele tenha sentido um pouco mais acima em função do esforço que fez. A gente não sabe. Então, tudo isso vai ser diagnosticado através de exames e tudo mais. Mas, o que ele sentiu no jogo diante do Atlético, fez o exame na segunda-feira. Não deu nada. Não foi o que ele sentiu hoje no jogo. Então, ainda bem. Porque, senão, nós estaríamos... Lógico que nós não queremos que ninguém machuque. Mas, ainda bem que não foi a mesma lesão. Para que a gente tenha, assim, o Aloysio já à disposição no jogo de sábado. Eu espero que tenha. Mas, por aquilo que a gente analisou do jogo, viu no jogo, acho que dificilmente ele vai estar apto a estar à disposição no sábado. Acho que é mais conversa, porque foi a panturrilha e foi a panturrilha. Então, assim, acho que erraram a análise e não vai poder falar que não constatou nada, erraram. Foi panturrilha e panturrilha. Acho que é a mesma coisa. Faça esse papai e o dedo de conversar. Só que eu acho que pode ser, na verdade, a maior sorte dele que ele vai poder ter que usar o Mastriani. E dar uma sequência para ele, o que pode acabar ajudando a mostrar, né? Colocar na cabeça dele que o melhor atacante que a gente tem no elenco hoje é o Mastriani. É o mais técnico. É aquele que consegue concluir melhor as jogadas. Vide o gol na pequena área de cabeça que o Boi Bandido mandou para fora. E que, certamente, o Mastriani teria guardado. Então, assim, além do lance da lesão, o erro grotesco dele no contra-ataque 3 contra 1 de conseguir perder a bola sozinho. Ele não é um centroavante. Hoje, ele fez mais gols porque fez mais jogos. E no brasileiro mesmo, é contando com pênaltis. Por exemplo, o Danilo Avelar tem mais gol com bola rolando do que ele. O Mastriani tem mais gol com bola rolando do que ele. E são ambos bons cobradores de pênaltis também. Ou seja, a Turidica, se tivessem jogado, também teriam feito aqueles gols de pênaltis que ele fez. E teriam uma vantagem ainda maior. Então, vamos ver. Realmente, ninguém quer que os outros machuquem. Não é legal. Mas essa lesão pode ajudar ainda mais a consolidar o Mastriani como titular na cabeça do nosso treinador temoso. Mancini, boa noite. Boa noite. A gente tem percebido que o América tem crescido em jogos decisivos. Foi assim contra o Penharol no clássico, que é um jogo diferente. Hoje também no mata-mata. Quando você tem na plata, a coisa muda. Dá para ver até o quanto que ele é o futebol do nosso capitão quando o bicho é mais pomposo. Para você é uma prova de que o time tem margem de crescimento para evoluir muito também no campeonato brasileiro? Tem margem. Tem. Nós sabemos disso que tem. O América passou por um momento no campeonato de derrotas que grande parte das equipes vai ter no campeonato. Vai ter essa oscilação. Só que para nós o impacto é maior. O América é um time que está se estabelecendo. Que está ocupando um lugar que ele nunca ocupou. Então é natural que, de repente, você dê uma derrapada. Muita gente aí fora não enxerga dessa forma. E nos cobra como se nós estivéssemos há muito tempo jogando Série A, Libertadores, Sul-Americana. Chegasse toda hora perto de uma semifinal de Copa do Brasil. Então nós temos essa consciência. A crítica maior dos resultados é a forma como perdeu tomando muitos gols e a derrota para Cuiabá em casa. Que não pode acontecer, ainda mais a forma como aconteceu. E a derrota para o Cruzeiro em casa. Que o mesmo time vai brigar lá embaixo. E da forma como aconteceu. Então calma lá. A crítica não é que estão cobrando. A gente cobrou o América. Achando que o América vai brigar lá em cima com o Botafogo, o Flamengo, o Palmeiras e tem que ganhar o título. É só porque houveram resultados que foram ruins. E da forma como foi perdido. Uma coisa é você perder um jogo parelho que toma um gol e fica 2x1 para o gol do time grande. Uma coisa é você, quando está pegando um time maior, tomar 2x3 gols com extrema facilidade. Tomar viradas com o Cruzeiro com extrema facilidade. Virada com o Cuiabá também da forma como aconteceu. E ser goleado pelo Cruzeiro em casa. Então tipo assim, há que se policiar também. Não é que a gente quer que o time ganhe todas. Mas não pode perder como vinha perdendo. A consciência que essa oscilação iria acontecer. Assim como nós temos, por exemplo, o Corinthians oscilando no Campeonato Brasileiro. E veja a história, o tamanho, o elenco. Mas há necessidade dessa reação rápida. E eu vejo margem de crescimento, sim. Acho que o América, quando ele se depara com adversários com o clima, como foi o jogo de hoje, ele cresce, ele melhora. Os atletas entendem que nós temos que jogar com mais alma, com mais intensidade. Porque é isso que acaba equiparando com a equipe que está do outro lado. E em alguns momentos, talvez, a gente tenha achado, até pelo primeiro semestre, muito bom, que a nossa equipe iria andar sozinha. E ela não consegue. Essa é a verdade. Não consegue. Eu sei disso. O América precisa estar com todo mundo jogando no seu limite. Para que a gente possa ser competitivo. Porque são todos jogos importantes, decisivos, tensos. Você enfrentar o Penharol lá no Centenário, o Penharol com zero ponto, não é fácil. Porque há uma história por trás de uma camisa, de um time muito vencedor. Então, isso também pesa na hora que, do outro lado, você enxerga isso tudo. Então, aos poucos, a gente está escrevendo uma história muito bacana na América. E eu espero que os arredores entendam isso daí, para que todos nós, juntos, possamos ir melhorando ano a ano. Nós entendemos. A questão é que falta também, parece um entendimento do outro lado, com quem são esses arredores. São a torcida também. Vi de que ontem, nem o gol se comemorou com a torcida. Comemorou com o banco e a torcida do Corinthians, que estava lá naquela parte. E ao final da partida, também, nenhum jogador veio agradecer, cumprimentar e tudo. Ainda que a torcida, ontem, ter feito um papel de apoio sensacional. Então, calma lá. As críticas são merecidas, quando elas aconteceram. A história que está sendo legal, está. Mas, assim, precisa de mais profissionalismo. Precisa de menos paternalismo. E precisa de respeito com o torcedor, que é o principal ativo do clube, né? Então, assim, é legal, mas tem pontos a melhorar ainda. E tem que começar a tratar a torcida com o respeito que ela merece também, né, Mancini? Já que você cobra tanto respeito e proteção aos jogadores. Ainda que nem tudo seja de respeito. Eu não vou considerar um desrespeito, uma vez que o jogador não está jogando, não joga nada, por exemplo, né? Mas, um membro da sua comissão técnica agredir a torcida e ser parabenizado por isso não é exatamente um sinal de respeito. Não mostra exatamente um carinho com a torcida. E o elenco todo se fechar e celebrar só consigo mesmo, esquecendo que tem uma torcida que apoia e que ontem fez uma festa muito bonita nas arquivancadas para dar esse apoio sem ter recebido nada em troca, também é sacana, né? Então, vamos pensar aí, porque tem que ser um apoio mútuo, né? E hoje ele está vindo só de uma parte. Essa história está bonita, mas ela pode ser muito mais bonita para que não crie esse divórcio que hoje aparece que tem entre time e torcida, né? Já que com a diretoria isso já aconteceu. Obrigado, Mancini. Boa noite. Valeu, obrigado. E aí, foi isso, né? Espero que tenham gostado aí. Deixe aquele like aqui, se gostou, ou dislike, caso não tenha gostado aí. Coloque um comentário também do que você achou da entrevista e tudo o que você achou do jogo. Vote lá no Barre Colatina, no nosso Twitter também. E se inscreva no canal para receber mais notificações de vídeos como esse, ou de vídeos como o que eu fiz falando até da agressão que aconteceu, do nosso programa semanal, que vai lá todo o domingo e tudo. Tem muito conteúdo bacana saindo para vocês. Vou tentando voltar a ter conteúdos quase diários. Diários é mais difícil, mas com uma frequência maior, para que vocês não fiquem órfãos de América todos os dias, né? Então, é isso. Um abraço a todos e falows.